Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola branca, número 0. Tamires, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo aí. Vamos seguir sorteando. Agora, passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos no Super 7. Bola branca, número 0. Você ainda tem muitas chances. Vamos ao sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7, tem dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador abaixo do número. Vamos ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador abaixo do número. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. A nossa transmissão ao vivo, direto do Espaço da Sorte em São Paulo. Todos na expectativa. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador abaixo do número. Será que esse prêmio sai para você agora, hein? Vamos ao sorteio do número correspondente à última coluna. A coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola verde, número 3. Obrigado, Tamires. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 603 do Super 7. Na coluna 1, 6. Coluna 2, 0. Coluna 3, 0. Coluna 4, 9. Coluna 5, 9. Coluna 6, número 6. E coluna 7, 3. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.